Música Conversamos com José Renato, arquiteteto em enfermagem aqui na Santa Casa de Misericórdia do Nazaré, instituição que infelizmente vem passando por uma situação difícil, na medida em que está sem médicos e equipamentos para atender a população. José Renato, quais os problemas que de fato estão prejudicando o atendimento à população? De fato o que está precisando é que os políticos tomem uma posição para que melhore o nosso país, consequentemente melhorar a saúde da cidade, que está vendo a viu. O secretário Jorge Sola esteve presente no hospital no ano de 2000, por volta do ano 2000, para fazer a inauguração do centro cirúrgico, que segundo ele disse que é um dos melhores da Bahia, ou do interior, mas porém continua fechado desde o dia que ele esteve aqui. Tem um elevador que não funciona, o médico não tem, na unidade, os pacientes ficam feitos bola, vai para lá, vem para cá, vai para Salvador, para Santo Antônio, e o funcionário a mercer. Fica sem segurança, falta de materiais, consequente da falta da organização dos provedores anteriores, que deixou a chegar a esse ponto. José Renato, cerca de 90 leitos vazios é uma prova cabal da falta de administração nessa unidade de saúde. O que dizer a esse respeito? É, como eu falei, é gerenciamento, que está faltando dinheiro para poder erguer o hospital. O município, a prefeitura também não importa muito, porque sempre chega um paciente no produto de socorro, toma uma medicaçãozinha e vai para casa, para todos os efeitos o hospital está funcionando, e não é assim. Os 90 leitos fechados, hoje se encontra uma médica de plantão, raio-x não funciona, o laboratório praticamente também não funciona, e a gestão passada também deixou acontecer isso, que hoje está sendo gerenciado pelo hospital espanhol, consequentemente quebrado em Salvador. Mas se nada funciona, José Renato, o que o provedor da Irmandade, Zé Carioca, tem feito para tentar resolver a situação, já que o hospital espanhol, infelizmente, nada faz? É o seguinte, o hospital é gerenciado pelas Irmandades, através do provedor. O provedor lá não comparece. Qualquer coisa que acontece, qualquer movimento que nós funcionários fazemos, quem responde é o vice-provedor, Luiz Henrique, que é uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, mas infelizmente fica de mãos atadas. Não tem dinheiro, não tem materiais, não tem condições de trabalho. Aí o que acontece? Foi feita a intervenção, o hospital, pela prefeitura que diga, a prefeitura vinha mantendo o hospital mais ou menos, atendia, mas atendia bem pouco os pacientes, alguns eram transferidos. A maternidade, o próprio prefeito me disse, a mim, em uma certa reunião que foi feita com os funcionários, que pela parte dele fechava a maternidade e colocaria uma ambulância 24 horas no hospital para transferir as pacientes, ou para Salvador, ou para Santo Antônio, para algum hospital mais próximo. E, em relação à administração do espanhol, há seis meses que foi feita a transferência de comando da intervenção para a direção do espanhol. A direção do espanhol também, por si, está quebrada em Salvador, porque todo mundo está sabendo. Consequentemente, aqui é o reflexo, tudo fechado. Você disse que o elevador só funcionou quando deu a visita do secretário estadual de saúde, Jorge Sola. Mas, se não tem paciente, não precisa funcionar. Com certeza. O elevador foi inaugurado na visita do secretário Jorge Sola com alguns do governo. Chegando aí, ele inaugurou o centro cirúrgico, segundo ele, é um dos melhores, a emergência. E, de lá para cá, o elevador não funciona. Segundo a direção do hospital, disse que o que falta é um gerador. Não tem dinheiro para comprar, nem a prefeitura ajuda a comprar. Mas, de fato, quantos médicos e enfermeiras estão atendendo essa unidade de saúde, que foi construída em 1830, portanto, uma unidade de saúde secular? Hoje, tem sete enfermeiras, um ao dia e sete médicos. E, provavelmente, domingo, sábado e domingo, não vai haver atendimento por falta de médico. Foi o que o diretor passou para o coordenador de enfermagem hoje, que era para amanhã providenciar ou transferir os pacientes ou dar alta. Porque, sábado e domingo, não vai ter médico, por falta de pagamento aos médicos, consequentemente. E há quantos meses estão em atraso esses pagamentos? Temos um mês hoje, completa um mês hoje. E temos mais três das gestões passadas, que, infelizmente, lubriou os funcionários. E tem três meses débito, que a gente foi demitido, para poder o grupo espanhol assumir. O grupo espanhol não assumiu os débitos, só da data de 10 de novembro, para frente. O anterior, praticamente, perdemos, que foi dividido em parcela de 24 vezes. E, até hoje, só recebemos uma parcela só. O prefeito Miltinho resolveu interceder na administração do hospital, né? De forma emergencial. E hoje, parece que a situação está pior. O que é que você dizia dessa transição entre a intervenção e a administração do hospital espanhol? Ó, foi o seguinte. A antiga provedora era a irmã de Miltinho, do atual prefeito. O que acontece? Ela assumiu o cargo no nome do pai dela, que era o provedor eleito pelos dirigentes, ou pelos membros da junta. O que acontece? Ela assumindo, infelizmente, a saúde do nosso país é grave. Consequentemente, foi quebrando, quebrando, chegou ao ponto dela pedir para sair, em função do desgate que ela estava com o funcionário, que já tinha três meses sem receber. Em seguida, a prefeitura, em nome do prefeito Miltinho, fez uma intervenção. Observamos que acidentados por falta de atendimento estão sendo encaminhados ao hospital regional. Certo? O que quer dizer sobre isso? Mas é isso aí. Não tem médico, não tem médico, não tem aparelhos. O médico que está de mãos atadas, que não tem aparelho, não tem raio-x. O raio-x não funciona durante a noite, tem que chamar o técnico na residência dele, quando ele consegue se achar ele, quando ele atende o telefone. Então, não tem material, não tem, praticamente, não tem nada no hospital. Praticamente, é só fechar as portas hoje. A população de Nazaré tem que acordar para isso, tem que se unir. Infelizmente, cidade pequena, tudo cai em cima do gestor. O gestor também não se mobiliza e está acontecendo o que está, o hospital praticamente fechado. A TVSAR, Jornal Gazeta do Reconômago, agradece o espaço que aberta suas considerações. Muito obrigado e uma boa noite. A TVSAR, Jornal Gazeta do Reconômago, agradece o espaço que aberta suas considerações.